E aí Bom dia, estamos aqui no ginásio de esportes, dando oficialmente a abertura da vacinação contra o coronavírus. Como secretário municipal de saúde, Agnaldo Piscopo, estou ao lado do prefeito aqui, Pedrinho Eliseu. E a primeira pessoa a ser vacinada é a enfermeira Denise. A enfermeira Denise é linha de frente, trabalha há 22 anos no pronto-socorro da Santa Casa de Araras. Está desde o início da pandemia fazendo esse trabalho. E aproveitando essa abertura, queria explicar para a população que os primeiros a serem vacinados com essas 1.720 doses que chegaram distribuídas pelo Programa Nacional de Imunização, vão ter prioridade os profissionais de saúde da linha de frente. As listas são encaminhadas pelos próprios diretores clínicos do hospital, uma lista de pessoas da área da saúde, e também o pessoal que trabalha na linha de frente, como os nossos auxiliares de limpeza, o pessoal do Raio X, técnico de Raio X, enfermeiras, técnicos, todo o pessoal que se arrisca e está se arriscando desde o início da pandemia para atender as pessoas e salvar vidas, como vem fazendo. Importante dizer que a vacina que está sendo feita hoje é a vacina Coronavac, é uma vacina com permissão autorizada para uso emergencial pela Anvisa, uma vacina segura através do estudo, com mais de 50% de eficácia, e nós temos a segurança de estar fazendo isso, e é o único método, a única solução baseada em ciência que vai conseguir reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. A vacina deve ser realizada por etapas, de acordo com a distribuição, e seguindo o Programa Nacional de Imunização. Então é muito importante ficar atento às informações, ter ciência e convencer que vacinar é importante, e também sabendo que outro público-alvo nessa primeira etapa são as pessoas que estão internadas em instituições como clínicas, asilos, e também são pessoas de altíssimo risco e vão ser vacinadas também para o coronavírus. Então hoje é um dia emocionante para quem está na linha de frente, como eu estou, e saber que nós temos chance de realmente salvar vidas do jeito diferente, que é imunizando. A vacina é realmente a solução. Importante também ressaltar, enquanto a vacina não estiver fazendo o efeito, e o efeito vai ser quando atingir mais de 70% da população imunizada, é importante, nunca foi tão importante manter os cuidados da fase sanitária que nós estamos, que hoje é laranja, devemos manter o distanciamento social, evitar aglomerações, o uso de máscara, e principalmente evitar reuniões familiares, pessoas que vão, ainda não acreditam, acabam indo em baladas, bares, mas esse normalmente é o mecanismo de maior transmissão que nós temos em relação ao coronavírus. O coronavírus, infelizmente, é uma patologia recente, que tem causado mortes no mundo todo, e principalmente complicações ocorrem respiratórias, e isso nós temos feito de uma forma bastante abrangente, o atendimento com expansão de leitos e tudo mais. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. Então, vamos agora, estamos aguardando aqui a vacina, o pessoal que está preparando a vacina, como vai funcionar aqui no ginásio de esportes. Aqui, as pessoas vão chegar caminhando, tem toda uma extensão, identificação, mantendo o distanciamento, vocês podem ver que as pessoas estão longe umas das outras, e o que a gente percebe, que a gente, a identificação vai ocorrer, vamos mostrar aqui os dentistas fazendo a identificação, são pessoas da rede de saúde, os educadores físicos, e também, lá na parte externa, nós temos ali o driving through, onde as pessoas vão estar sendo vacinadas no próprio carro. Então, hoje, quem não está na lista, quem não está hoje nessa lista de profissionais, não precisa e não deve vir aqui ao ginásio de esportes, e nós temos aqui a situação controlada para que a gente tenha uma vacinação tranquila, e tenhamos aí todos os... Ok? Vamos... Também é importante ressaltar que nós estamos aqui com profissionais e alunos da Fundação Hermínio Ometo, nos ajudando, e tendo aqui também todo o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do pessoal do trânsito, da própria imprensa, do SECOM, para fazer toda essa verdadeira logística de guerra aqui e que a gente tem para realmente poder fazer esse tipo de operação. A logística é uma logística interessante, a vacina é escoltada pela Polícia Militar, não pode ser movimentada do setor sem a gente ter a Polícia Militar por questão de segurança, e tudo isso faz com que tenha uma logística complexa, mas que nós estamos treinando praticamente no dia de hoje, no início, para os profissionais de saúde, para testar essa logística com os profissionais, na verdade, os profissionais nesse atendimento de verdade, para quando chegar a população a ser vacinada, onde vão ter milhares de pessoas a serem vacinadas, a gente já tem uma situação. Vamos falar com a enfermeira Denise aqui? Denise, você está há minutos a ser vacinada? Queria que você falasse um pouquinho de você, e a gente está de máscara, então a gente pode ficar perto, tá bom? Então, queria que você falasse um pouquinho do que você faz, e o que você está sentindo hoje, minutos antes de vacinar. Bom, queria agradecer, me sinto muito honrada, por estar representando os profissionais de saúde, e espero que em breve todos poderão receber também a vacina, e lembrar a todos que a batalha ainda não acabou, né? A gente devemos seguir todos os protocolos, e vamos continuar na batalha de frente. Eu trabalho no pronto-socorro, aqui, né? Na Santa Casa de Araras, já tem um tempo, a gente está ali na linha de frente, eu ainda não tive coronavírus, eu ainda não tive, e espero estar representando todos os profissionais de saúde, e graças a Deus que essa vacina chegou, que vem aí para nos ajudar nessa guerra, nessa batalha. Vamos continuar, vamos seguir os protocolos, e enfim, em breve, se Deus quiser, tudo isso vai passar. Muito bom, Videnise, vamos lá agora fazer a primeira vacina, então o pessoal aqui da Fundação Emínio Ometo, que estão sendo os nossos, isso, faz uma imagem direitinho aqui para o pessoal, está lá. Está lá. passando aqui para ela, certificado da vacinação, o tema da vitória aí, é uma vitória, está vacinando, parabéns Denise, parabéns a todos que estão na linha de frente, prefeito Dede Liseu que está aqui, não vai vacinar porque não é linha de frente, mas está aqui apoiando, é importante a gente ressaltar que a luta agora começa com a vacina. Muito obrigado, Denise, parabéns. Os próximos a serem vacinados já podem vir aqui ocupando o local, o pessoal da NET, pode ir, a vacina está aberta, vamos lá. o pessoal que está acompanhando em casa aí, a gente agradece, estamos aqui. Pedrinho, quer falar, pessoal? Vem aqui só. Pedrinho, está aqui para acompanhar, está distanciado, está com máscara, está emocionado, e queria que ele falasse aqui um pouquinho, importante, Pedrinho, você faz parte de tudo isso. Bom dia, Dr. Agnaldo, nosso secretário de saúde, bom dia a todos, só vim para agradecer pelo empenho, agradecer a Deus, acho que é um momento importante para o povo brasileiro, para o povo da nossa cidade, desejar que as vacinas cheguem logo, para que nós consigamos imunizar toda a população, e conscientizar as pessoas de que a guerra ainda não acabou, nós estamos muito preocupados com tudo o que está acontecendo, não é fácil enfrentarmos esse momento, mas nós temos que tirar força de dentro da alma, desse povo brasileiro, que é um povo batalhador, do povo da nossa cidade, que sempre foi uma cidade maravilhosa, cumprimentar os profissionais da saúde, os profissionais e os alunos da nossa universidade, da Uniararas, que estão nos ajudando, parabenizar a Denise, que merecidamente ilustrou a primeira imunização realizada na cidade de Araras, e dizer da nossa alegria e da nossa esperança, de que todos juntos vamos vencer a guerra. Um grande abraço, doutor Aguinaldo, um abraço a você, ararense, mantenha os cuidados, mantenhamos-nos vigilantes, que tudo vai terminar bem. Muito obrigado a todos, e que Deus nos abençoe. E a Rádio Clube Ararense, que está aqui conosco, um abraço aos dias, Aniboni também. Obrigado. 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 Linha de frente desde o começo da pandemia também Obrigado Felipe por tudo que você está fazendo Doutor Rodrigo Dias Também cirurgião, linha de frente Trabalhando aí na parte de Toda a parte de cirúrgica Você vai ter que tirar a camisa aí pra É Obrigado Rodrigo por tudo que você tem feito lá no pronto-socorro Linha de frente, está aí com a gente Médico, cirurgião Linha de frente aí, obrigado Ok Vou chamar o doutor Helder aqui agora Vamos preparar aqui Deve ser vacinar Doutor Helder é cirurgião Está incluído na lista aí por frequentar o centro cirúrgico Vai ser um dos primeiros a ser vacinados Isso Tem o critério aí, vários critérios Ele é diretor técnico da Santa Casa Está em contato direto desde o começo E já teve covid e está sendo vacinado Importante dizer Que quem teve covid mais de 30 dias Deve estar sendo vacinado E é um momento importante aqui também Doutor Helder está sendo vacinado Mostrando que a vacina é segura E passando pra toda a população Que está em dúvida Que a vacina é segura E nós médicos estamos aqui Sendo vacinados Obrigado Helder Vamos lá fora mostrar o Braventure Estão mostrando que Pessoal aqui Chegar de carro E não precisa Nós estamos com um esquema aqui Na parte externa do gesto de esportes Pra quem conhece aqui É onde as autoescolas Vem por onde as autoescolas Fazem ali a prova Não precisa desembarcar do carro E imediatamente já Já vão ser identificados De acordo com a lista que já tem Esse é o posto de identificação Esse posto aqui é a identificação Em seguida Ele é vacinado e já liberado Então nós estamos fazendo esse teste aqui Já fazendo essa logística Pra que a gente tenha aí Uma condição De testar A capacidade de vacinação A capacidade de vacinação Da nossa Logística Da Secretaria de Saúde Então as pessoas Estão identificadas No primeiro momento Quem está trabalhando É o pessoal Da educação física O pessoal São os dentistas E após a identificação Eles fazem essa fila de carro E já são vacinados aqui E liberados Vamos lá mostrar Dentro do carro Como funciona O pessoal vacinando É Mas aqui O pessoal está identificando E aqui Nós vamos Estão se identificados Estão na lista São liberados E aí depois São aqui Já imediatamente Liberados Com a vacina Mostrando aqui O pessoal Fica dentro do carro Devidamente afastado E Já são vacinados Em seguida O Antônio Vamos vacinar o primeiro aqui? Então nós vamos vacinar O primeiro Drive-in-thru aqui O pessoal da Uniaradas Está aqui com a gente E aí Tudo bem? E aí Tudo bem? Tudo bom? Enfermeiro Linha de frente Trabalha na Unimed Espera um pouquinho só Vamos falar aqui O primeiro do Drive-in-thru Primeiro aqui Para ser vacinado Agradeço aí A doutora Agnaldo Na linha de frente Também com a gente Enfermeiro David Unimed Aqui da De Araras Vamos lá O pessoal vacinando O primeiro O primeiro enfermeiro Dentro do carro Vai ser vacinado Dessa forma E assim que nós vamos fazer Com a população Aê Parabéns É isso Agora gente Esse vai ser o esquema Da vacinação E pôr a identificação Para manter rápido Então a vacinação Demora menos De 10 segundos Aqui a pessoa identificada E já está sendo liberada Esse é o esquema Que a gente vai fazer Tchau Enfermeira também Enfermeira que trabalha na Unimed Trabalha na UTI Linha de frente É legal que a gente conhece Todo mundo Muito bom Fala seu nome Érica Érica Da UTI Da Unimed Isso aí Linha de frente UTI Covid Obrigado É isso aí gente A gente vai Já mostrou Vamos encerrando por aqui A participação Agradecer a todos E entender que hoje São os profissionais de saúde Linha de frente Mas vai chegar a vacina Para todo mundo Muito obrigado Pode deixar Vá Vá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto